E aí, gente! Então, hoje vamos falar para vocês sobre ajuste oclusal. Mas o que é o ajuste oclusal? Bem, segundo o Busato, é a conduta terapêutica que propõe modificações na superfície dos dentes de restaurações ou de próteses. Esse ajuste oclusal pode ser feito através das técnicas de desgaste seletivo ou por acréscimo, visando alcançar os seguintes contatos clinicamente aceitáveis. Então, para a realização da técnica por desgaste seletivo, serão utilizados os seguintes materiais. Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, caneta de alta rotação e pontas diamantadas da série dourada para realizar o desgaste, se necessário. Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Pinces Miller para prender as fitas de carbono e marcar os contatos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.